Catuxa, Catuxa Catuxa, no Brasil tem sol e tem calor Todos gostam de beijar e o primeiro que te olhará de gritar Eu quero teu amor Trago no olhar uma canção Falga de amor no coração Vamos fazer a união Da bala, laica e do violão Catuxa, Catuxa No Brasil tem sol e tem calor Todos gostam de beijar e o primeiro que te olhará de gritar Eu quero teu amor Catuxa, Catuxa No Brasil tem sol e tem calor Todos gostam de beijar e o primeiro que te olhará de gritar Eu quero teu amor Trago no olhar uma canção Falta de amor no coração Vamos fazer a união Da bala, laica e do violão Eu quero teu amor Eu quero teu amor Da bala, laica e do violão Eu quero teu amor Eu quero teu amor Eu quero teu amor Eu quero teu amor Todos gostam de beijar e o primeiro que te olhará de gritar Eu quero o teu amor